Olá, tudo bem com você? Eu sou o Décio Pessoa do canal da A1 Consultoria. Nesses dias, conversando com algumas pessoas, eu notei que existe um grande medo de ousar na vida. E de pessoas novas, com 19, 20 anos, 21, 22, pessoas muito novas. E as pessoas estão com medo de ousar, com medo de fazer as coisas, com medo de crescer. Décio, como é que eu trabalho esse medo? Esse medo, ele muitas vezes pode vir da falta de conhecimento. Ele pode vir também, muitas vezes, da sua família e muitas vezes de você mesmo. Existem formas de se trabalhar cada caso e se desenvolver. Na sua família, muitas vezes, ela vem de uma família que tem profissionais concursados, que trabalham com o governo, ou profissionais que sofreram na questão de abertura de empresas. Então, todo mundo, ele filha para você e fala, vai ser funcionário de alguém, faça um concurso público, procure formas de você ter seu salário fixo por mês para se trabalhar. Quando a questão, ela é pessoal, talvez o medo de arriscar, ele pode ser um problema causado pelo seu psicológico. Então, você precisa entender as razões que te bloqueiam a arriscar na sua vida. E quando as questões são de conhecimento, você tem que entender quais os conhecimentos que você tem e o que te atrasa no seu desenvolvimento, para que você possa, assim, crescer, desenvolver, buscar novas alternativas dentro da sua vida. O crescimento, ou risco que se trabalha, ele é proporcional. Quanto maior o risco que eu corro, mais alto eu posso chegar. Só que, quanto maior o risco que eu corro, maior o tomo que eu posso levar. Então, eu tenho que equilibrar o que eu entendo como risco e o que eu aceito passar como risco. Cada pessoa, ela vai ter uma sensação diferente e ela vai ter um direcionamento diferente para os riscos. Então, eu assumo um risco que talvez você não assuma. Ou você não assume o risco que eu assumo. Cada um, ele trabalha de uma forma diferenciada. Por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar marketing multinível, que tem um risco muito alto e elevado. Mas, consequentemente, pode ter uma rentabilidade também mais elevada. Tem gente que não gosta de se arriscar. Então, ele faz um concurso público para ter estabilidade na função dele, na carreira dele, para o resto da vida. Tem gente que trabalha no meio termo. Eu arrisco trabalhando para os outros, mas eu não arrisco mudando de empresa, eu não arrisco procurando outras oportunidades. Tem gente que não arrisco mudando de cidade, talvez você arrisque mudando de cidade. Cada pessoa, ela está aberta para um tipo de risco. Trabalhe, entenda o tipo de risco que vale a pena para você. Você tem que estar aberto a isso. E lembre, na minha opinião, o que eu levo para a minha vida. A vida, ela é única e a vida é para ser vivida. Se a gente tem medo e não arrisca, muitas vezes a gente não conquista. E isso é importante para você se desenvolver, para você entender e para você se capacitar. Procure muitas vezes um profissional que pode te ajudar a eliminar esses riscos. Um coach, um psicólogo. Todos esses profissionais, eles estão abertos a te ajudar a se desenvolver. Então não fique parado na sua carreira, não fique imóvel no lugar que você está. Se modifique, procure lutar, procure brigar por novas posições. Procure sair dessa zona de conforto que você está e se desenvolva. Talvez uma pós-graduação vai te chamar a atenção. E aí você pode entender que você está no local errado. E procurar novos momentos da sua carreira, novas realizações, novos investimentos. Então faça a diferença para você mesmo. Você é capaz de conquistar novos objetivos. Você é capaz de ter novos desafios para a sua vida. E não fique parado. Sucesso na sua vida, sucesso na sua carreira. E corra o risco. O risco que você consiga dormir à noite, que é o mais importante. Se inscreva nesse canal e curta esse vídeo. Até mais. Um abraço. E aí E aí E aí